A mostra de arte com bucada mix reúne bandas com diversos gêneros musicais, mas o atrativo especial realizado para o público foi a peça Geleia Geral, em homenagem ao poeta e letrista Torquato Neto. ...mais amores, em se esmar sozinho à noite, mais prazer eu me encontro lá, minha terra tem palmeiras, onde cama, sabia? Com maior orgulho, toda a companhia veio aqui tentar mostrar o nosso máximo para o público. Une várias linguagens, a dança, o teatro, a música, então dá oportunidades aos grupos de se expressarem e o público também é o que mais ganha com todo esse evento. O poema Geleia Geral foi escrito na década de 70, no período da Tropicália. Na peça, o cinema experimental, idealização de Torquato Neto, foi representado por cinco atores da Trois Companhia de Dança. É um mix, né, quer dizer, ela reúne várias mídias, vai ter exposição, vai ter dança de hip hop, vai ter Vale do Até, Verode, Batuque Elétrico, ou seja, música, cinema, instalação, exposição fotográfica, enfim, vai ter uma série de atividades que vão acontecer no dia à noite e a abertura Geleia Geral, que é um espetáculo, que é multimídia também, é um espetáculo que traz como mote o Torquato Neto e a Tropicália, um grupo de universitários vai fazer um trabalho sobre cultura contra cultura, então eles resolvem mergulhar nesse universo porque são fãs, né, desses cantores, Torquato, Caetano, Gil, enfim, e a partir desse mote a gente desenvolve um espetáculo que trabalha essas mídias também, o teatro, a dança, vídeo. No teatro do Espaço Trilhos, foi colocado um data show. O público pôde assistir a um filme referente à vida do poeta Torquato Neto. Para o Cumbucada Mix, a sonoplastia tratou de selecionar música e imagens do período em que Torquato viveu. Toda uma pesquisa feita, né, para a época de Torquato, para a evolução, para a revolução, na verdade, que eles tiveram, ia usar o dia de compor uma música, escreverem, né, aliás, de fazer uma poesia, da poesia, transformar isso em melodia e daí virar uma música, que na verdade era um protesto, né, que eles começavam a pensar nisso. Sumeram, e muito, principalmente, da morte.